Nos primeiros quatro meses do ano, o Pará registrou mais de 2.700 casos de malária. Até o final deste ano, a previsão é de que o número chegue a 7.000. E para sabermos mais sobre a doença, sintomas e tratamento, Larissa Cristina conversa com Eliuda Bizerra, coordenadora da divisão de endemias da SESMA. Doutora Eliuda, deixa a gente entender. Ano passado teve um surto de malária aqui na região metropolitana de Belém, se eu não me engano, no município de Ananindeua. Como é que a vigilância tem feito esse acompanhamento desses casos? É, até 2013, nós tínhamos casos notificados de autoctonia, que nós chamamos de casos que são transmitidos aqui mesmo dentro de Belém. E a partir de 2014, nós fizemos uma grande intensificação, inclusive naquele bairro da Sacramento, onde nós zeramos a incidência de malária dentro do município de Belém. O que nós temos em Belém hoje, em 2015, e aí a partir de 2014, 2015, o que nós tivemos, o que nós temos, casos importados de malária, do Amapá, nós temos da Guianas também, e alguns municípios que têm endemicidade amalária, embora tenha diminuído bastante, mas ainda temos casos de Anajás e de outros municípios endêmicos do sul do Pará. E, mas continuamos fazendo o controle, tanto controle vetorial, onde nós temos aqui na área, principalmente ali próximo do Eletronorte, uma grande incidência de mosquitos, do anofelino do Aquarsales, que geralmente aqui no estado do Pará é o Darlind, mas aqui em Belém nós temos o Aquarsales, justamente nessa área. E é que nós temos, e como a população é muito flutuante, ou seja, ela vive nessas municípios endêmicos e vem para Belém, então a gente tem que ter muito cuidado e estar vigilante, como o nome diz, é vigilância e saúde. Então nós temos que estar vigilantes para que essa cadeia epidemiológica que precisa para a transmissão dessa doença, que é o mosquito, nós temos na área da Eletronorte. por ter várias áreas ainda que não foram trabalhadas, ou seja, que ainda não foram exploradas, e que tem poças de água. Então tem o mosquito, tem o habitat para ele nessas poças, é tanto que depois que nós fizemos um trabalho junto à Eletronorte, eles drenaram essas poças de água e aí melhorou bastante essa quantidade de mosquito. E temos também um homem doente, que muitas das vezes vem desses municípios endêmicos e trazendo o mosquito pica, o homem doente, e aí a transmissão. Então, nisso nós temos que estar bastante vigilantes. Por quê? Porque com a vigilância e os casos febris, a gente fazendo a gota espessa, que é o exame, que é a lâmina, que se coleta o sangue através do dedo, fura o dedo, coleta na lâmina e se faz o exame, chamamos de gota espessa. Diagnosticando malária, imediatamente nós entramos com o tratamento. E para isso nós temos, tanto na unidade municipal da Marambaia, uma equipe que fica lá 24 horas, como também temos uma equipe na Fundação Santa Casa, justamente para dar este apoio e ficarmos, como já disse, vigilantes. O objetivo do nosso departamento é vigiar os riscos, é fazer com que a população não adoeça. E para isso também fizemos lá em 2013, quando nós tínhamos esses casos de autoctonia aqui em Belém, ou seja, de transmissão aqui em Belém, foi o que nós fizemos. Conversamos com a eletromorte, mostramos aonde é que eles poderiam avançar para que nos ajudasse, que não tivessem esses casos, diminuísse os exame de casos e até mesmo zerássemos esses casos como nós zeramos. Doutora Orliuda, quem ligou para a gente foi a Maria Rosana de Ananindeu, ela quer saber se existe alguma vacina específica para combater a malária e se caso exista porque não há uma grande campanha quanto a isso. Bem, vacina não existe. Infelizmente, a vacina contra a malária ainda está em estudo e ainda não foi aprovada para ser colocada na rede pública. Mas, o que nós temos que fazer, o que a comunidade precisa é ser orientada, é educação e saúde mesmo, e fazer com que também essa cadeia epidemiológica, como eu disse, para que exista transmissão, precisa de quê? Do mosquito. Mosquito nós temos, o aquassales. O agente teológico, que é o plasmódio. E nós temos quatro tipos de plasmódio, que é o vivaxe, que é o que existe aqui dentro de Belém, que é o benigno, vamos dizer assim, aquele que menos faz mal. Temos o falcíparo, que é o mais grave, mas nós não temos aqui em Belém, temos estado do Pará, nas áreas endêmicas, mas em Belém nós não temos. E temos o malária vivaxe, o mista, que é vivaxe e falcíparo. Como também temos o ovale, só que o ovale não existe nem aqui no Brasil, é na África. Agora, deixa a gente entender então, diferente da dengue, a transmissão ela é feita, da picada pelo mosquito, mas ela pode ser transmitida também de pessoa a pessoa, é isso que eu entendi? Não, não. Ela não pode ser transmitida de pessoa a pessoa. Tem que ter o quê? O homem sadio, o homem doente e o mosquito. Então, o mosquito pica o homem doente e ao passar um ciclo evolutivo no mosquito, e aí, e o mosquito, ao picar o homem sadio, ele transmite através daquela picada o plasmódio. Conclusão, o homem acaba doente. Como é que a gente pode entender? Como se precaver então da malária? Como se precaver? Não ficar próximo de rios, né, no final da tarde, que é justamente o habitat dele, é a água, águas paradas, e até mesmo aquelas que pequena circulação. Então, o homem não pode estar nesse horário perto de rios, porque ele pode muito bem ser picado nesta hora. Em casa, pode ter telas, telar a sua casa, ou então usar repelente, justamente nesse início da noite e no final da manhã. Agora, a gente sabe que tem, aqui no estado do Pará, principalmente, a senhora citou até alguns municípios onde existem o maior risco de contrair a malária. Isso. Aqui na região metropolitana de Belém, a gente pode considerar que existe esse grande risco de contrair a doença? É, nessas áreas que você tem, Sacramento, ali perto do Barreiro, então as pessoas, elas têm, inclusive nós temos um trabalho junto a elas de informação, educação e comunicação. Como temos também de toda a população de Belém. Porque se você for viajar para as áreas endêmicas, você tem que ter cuidado, senão, se você voltar em Belém, você está com a malária. Então, o cuidado é prevenir para que não seja atacado, ou seja, ferrado pelo mosquito da malária, que é o anofelino, podendo ser o aquasalis ou o dalens. É importante a gente esclarecer, a malária, ela pode causar a morte? Pode, pode sim. Se não tratada, principalmente a malária falcíparo ou a mista, que é viva-se falcíparo. Se ela não é diagnosticada precocemente, se ela não é tratada, ela leva à morte, sim. Tá certo. Quem quiser mais informações, é só procurar qualquer unidade de saúde que pode se informar melhor, procurar tratamentos. Os principais sintomas é a questão da febre alta? É. Sintomas é a febre, geralmente, no mesmo horário. e a dor no corpo, a prostração, a pessoa fica pálida, muito pálida, pode dar, como chamamos de quiterícia e outros problemas maiores. O comando de greve dos servidores do Departamento de Trânsito do Pará decidiu encerrar a paralisação dos trabalhadores depois de uma reunião na tarde de ontem com o governo do Estado. Durante o acordo com o governo, ficou decidido que as diárias dos funcionários deverão ser reajustadas até o fim do mês de julho. O adicional de risco dos agentes também deve ser reajustado. Amanhã, acontecerá uma ação integrada na Ilha de Mosqueiro, em Belém, com diversos serviços à comunidade. Quem tem mais informações é Caroline Guimarães. A ação acontecerá neste sábado na Escola Estadual Honorato Filgueiras, localizada na Travessa Siqueira Mendes, no bairro do Maracajá. As senhas serão distribuídas a partir de 7h30 da manhã. Os serviços oferecidos serão emissão de documentos e também orientação jurídica. O serviço acontece de 8h da manhã até 1h da tarde. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Polícia Federal investiga a existência de fraude no cadastro do programa Minha Casa Minha Vida em redenção no sudeste do Pará. A operação cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Segundo a apuração da polícia, suspeitos intermediavam de forma indevida o cadastramento de candidatos ao programa do governo federal mediante o pagamento no valor de 200 reais, com a promessa de que a casa estaria garantida. A medida provisória publicada ontem no Diário Oficial da União cria alternativas para o fator previdenciário. A proposta do governo considera a expectativa de vida dos brasileiros. A partir de agora, a mulher que se aposentar de hoje até dezembro do ano que vem recebe o benefício integral se a soma da idade e do tempo de contribuição ao INSS chegar a 85 e o homem se somar 95. De janeiro de 2017 a dezembro de 2018, a soma da idade com o tempo de contribuição aumenta para 86 no caso das mulheres e 96 no caso dos homens. Nos anos seguintes, o aumento continua. A cada ano, um ponto, até 2022. A partir desse momento, as mulheres que quiserem se aposentar com o benefício integral terão que somar 90 pontos e os homens 100 pontos. Essa medida provisória ainda tem que ser aprovada pelo Congresso, que queria a fórmula fixa, que ficou conhecida como 85 barra 95. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão oferece 14 vagas mais cadastro de reserva para técnicos e analistas judiciários. As inscrições iniciam na próxima terça-feira e seguem até o dia 10 de julho por meio do site www.ieses.sc.org.br. Os candidatos serão submetidos a provas objetivas e de redação no dia 30 de agosto. E você acompanha ainda nesta edição Conheça a Imprensa Oficial do Estado e no Bate-Papo Musical, um projeto que leva a cultura popular às escolas de Ananindewa. Ananindewa.